Música 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 Você é o que você acha? Você é o que você acha? Eu chamo de pintura do Rare Eles falam de pintura Eles montam a pintura Eles falam depois do Rare Você não conhece a tute? Você conhece a tute? Nós também nos pedimos que a tute A tute é um tute O que é a tute? Tute que não tem mais de nada Mas não tem mais de nada O que é a tute? O que é a tute? Eu vou dizer 150 rupes E 120 rupes 120 rupes Você não pode ter muito Você é um duro Você é um duro A tute? A tute? A tute? Em nome de Deus Olá A tute? A tute? A tute? Eu quero dizer uma coisa Eu quero dizer Eu quero dizer que a tute? A tute? A tute? Eu quero dizer que Eu quero dizer que Eu quero dizer que É a tute Meu que é a tute Na tute Eu quero dizer que Eu quero dizer que A tute Está entrepada E a tute A tute A tute Tute Igibtos A tute A tute A tute A tute Eu acharia que o bielhão foi muito alto A bimhão foi alto O bimhão foi alto O bimhão é alto a cães que o bimhão A bimhão sobre o bimhão O bimhão bom Sabe o bimhão Você quer dizer que o bimhão O bimhão é alto Ele apareceu Você você não entende Quem disse que eles são? é uma aloe, shaft aloe, aloe, zarda aloe aloe, aloe bakhora, a deusstine, a deusstine essas coisas não foram produzidas eu diria que as coisas estão por Chemalie eu diria que Chemalie é um pleite para nós Chemalie deve ter muito nele sempre ter fãs das rua que o das far cães que nos cães entram o senhor é obrigado o senhor é o senhor O senhor é o senhor o senhor o senhor não tem trabalho a gente que não tem trabalho é uma pessoa que é uma pessoa que está bonita a gente que está bom eles que estão vendendo eles estão vendendo 10 anos estamos muito felizes é verdade que os senhores de Cabo eles são bem Outro Aqui é o que é o local? Você é o local que você fala e o local que você gosta E para nós Você é o local de Tessin Estou em Tessin Você é o local de Tessin Ou o local de Tessin Ou seja um local de Tessin Aí quando o senhor Watan Lake to Holanda Aí depois deve ter uma resposta e depois outro dia diria O senhor é seu estchein? Não éский, não é? O senhor não diz um desbate morreiro, o senhor não diz um desbate se isso pode fazer alguma paura Mas a outra acha que você faz alguma coisa Se há alguns, quemveja, de uma coisa que temos meus amigos, os irmãos, eles dizem O senhor lula disse O senhor é seu desbate se você tem uma desbate O senhor é seu desbate E se então o senhor é meu desbate Mas as você tem uma desbate Isso é difícil de ser um pavimento Ele tem um pavimento Ou se faz uma pavimento Ele chica em cima Já saiba que você está em casa Ele não está em casa Ele tem um pavimento Aqui está um pavimento here é um pavimento Você quer que alguém tenha um pavimento? Sim Para 7 a 7, eu sou A pavimento Um pavimento que é tão bom e outros países não saíram, mas alguns amigos que saíram não saíram eles saíram, eles saíram e eles saíram, eles saíram por causa de fã. Bom dia, vamos ter uma venda para fazer um pão de fã e fazer um pão de fã Eu sempre convo o nosso trabalho, não tem um pão de fã não tem mais dúvidas todos os exámenos que vão ir ao Norte ou os exámenos deurança quando são tabulha o dia do mundo cada vez que está na 부�eta o país tem o país o país tem outras pessoas isso não é da vida essa é a minha reina essa é a nossa ilícara é verdade, eles tem a ver e as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão com as pessoas que estão vendas não é a coisa que estou fazendo que esse é um pé é um pé, é um pé é verdade é que você tem a ver alguns deles dizem que o país não tem mais bem alguns deles não tem mais de duro. Nós estamos em casa nós somos os homens eles vivem, eles estão eles estão vendo, eles estão um dia um dia e um dia e o que a gente se vê no lado, e o que a gente já viu, depois ele vai para o lado. Onde está o Mili Tute? Obrigado. Onde está o Mili. Onde está o Mili. Onde está o Mili Tute. Onde está o Mili Tute. Vamos lá. Muito bom. Vamos com os amigos. Você não me dê o nome? Onde está o Número Tamajan. Onde está o Mili Tute? Onde está o Mili Tute até o Mili Tute? Ele é o dia todo Você pode dizer um pouco de chato Você disse a sua amigos? Não Eu disse antes que eu perdi a semana que a semana é um dia É um dia que não é um dia Um dia que não é um dia O dia que é um dia menor Não é um dia que é um dia Um dia que o país que é um dia Um dia que é um dia Um dia que não tem mais de semana Eu estou aqui em casa hoje e hoje eu estou aqui, eu estou aqui hoje. Obrigado. Você veio a seu nome? Sim, 7h30 a dia, então eu vou fazer a minha casa. Eu estou a fazer a minha casa hoje. Eu faço a minha casa hoje, eu não estou aqui hoje. Você vai sair daqui? Sim, eu vou fazer um trabalho com a honra. Então, eu vou fazer um trabalho com a honra. Você vai fazer? Sim. Você vai comprar uma alubalua? Você vai comprar uma alubalua? A alubalua? Bem, a alubalua é a sua alubalua. Sim. Não é uma alubalua. 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 Vamos? Não é uma alubalua. É uma alubalua. Como as pessoas que vivem, todos são o seu conhecimento. Todos os sejam. Todos os car frustratedes. Então, nós fizemos de Duro e de Pagmães. É tudo que acontece, eles levando alimentos, todos os carregos que estão, aparece o alubalua, todas as alubalas. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você é um almoço? Você é um almoço? Nós somos almoçadores, nós estamos comprando A gente quer comprar e nós compramos Onde você está? Você está aqui? Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós não temos um almoço Dizinho e gulinho Então, um almoço O que é que é o almoço Você é muito bom Você já trouxe a Shafthalo e Alubukhara? Como é o que você quer? A Shafthalo e Alubukhara é bom A Shafthalo e Alubukhara é bom Eles vão fazer isso Quantos dias são? Nós vamos pedir a R$100 Quantos dias você fez a R$100? 1,2,3,4 Você não sabe que alguém está aqui no lugar? Você não tem a lugar? Nós somos amigos Nós somos amigos Nós somos amigos Nós vamos lá O que é o que é? Eu vou dizer R$150 R$100 R$120 R$120 A UBC pode ser um pouco A UBC pode ser um pouco Obrigado por estar aqui Vamos ver se você tem um amigo Você tem um amigo que está aqui Você tem um amigo que está aqui Você tem um amigo que está aqui Olá, eu estou aqui Obrigado por estar aqui Obrigado por estar aqui Você está aqui em Diwala? Sim, eu estou aqui Nós estamos 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 aqui Você é um amigo que está muito? Sim, realmente É um amigo que está muito Um dia, um dia, um dia Um dia, um dia Um dia, um dia Você está também Você está aqui Você está aqui Você é um dia, um dia, um dia. Você é um dia e um dia? Sim, sempre. O que você quer dizer? Eu não quero dizer algo... Não quero dizer algo. Eu quero ir pra mim ir pra mim ir pra mim ir para mim ir pra 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 mim. Obrigado, eu quero estar aqui. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau